E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo de cenoura pra vocês E pra começar, primeiro vamos ralar a cenoura Vamos precisar de 3 cenouras médias 3 cenourinhas, vamos? Depois de cascado a cenoura Você pega o ralador e vamos ralar as 3 cenouras Gente, untem a forma com margarina Depois que vocês passam a margarina na forma Vocês pegam uma peneirinha É aí que tá o segredo, viu? Pega Coloca o trigo na peneirinha E polvilha Na forma Daí vocês estão me perguntando Mas pra que isso? Gente, é pra não formar aquelas pelotinhas, sabe? Depois na hora de desenformar é só você virar e o bolo cai com uma beleza Depois de fazer assim Tá, você peneira e depois você bate Vou fazer um pouquinho de bagunça, mas não dá nada E importante galera, antes de vocês começarem a bater os ingredientes Vocês coloquem no forno de vocês pra ir aquecendo Por mais ou menos uns 20 minutos Ele tem que estar aquecido a 180 graus Quando vocês colocar o bolo lá dentro Então antes de bater as coisas Bota ele pra ir esquentando lá Vamos pros ingredientes? Primeiramente as 3 cenouras raladas Meia xícara de óleo Quatro ovos Duas xícaras de açúcar Duas xícaras e meia de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento Galera, então vamos começar aqui os preparos Primeiramente você pega um liquidificador Primeiro você pega as 3 cenouras E coloca no liquidificador Depois você pega os 4 ovos E coloca E acrescenta o óleo também Cete o liquidificador E bata Lembrando que você tem que pegar De começo você tem que chacoalhar um pouco O liquidificador pra ele misturar Mas não tenha medo que ele vai bater Ele não vai ficar tipo um emprestado Depois de batido o ovo A cenoura e o óleo Você pega o açúcar E coloca E bata por mais 5 minutos Depois de bater 5 minutos Você desliga E vamos pro próximo passo E agora no próximo passo Vamos pegar aqui uma bacia Pequena, média O que nós vamos fazer? Vamos pegar o trigo Farinha de trigo E vamos pegar uma peneirinha Uma peneirinha Tá aí o segredo pra sair um bolo bem fofinho e gostoso Vocês não vão colocar a farinha direto aqui Vocês vão peneirar ela Primeiro vocês peneiram a farinha Depois de peneirado as 2 xícaras e meia de farinha de trigo Você pega a massa que você bateu no liquidificador com açúcar por 5 minutos E vai despejando sobre a farinha de trigo E vai mexendo bem pra ela não empelotar O segredo de você peneirar a farinha também É que ela é mais fácil pra você mexer Ela não empelota Bata até ver que sumiu Aquelas bolinhas Tá vendo? Tem umas pelotinhas Vai batendo até sumir Lembrando não coloque ainda o fermento Galerinha, depois de vocês terem mexido bem a massa Não ter deixado nem uma pelotinha Daí vocês pegam o fermento A colher de fermento Coloca E agora vocês mexem delicadamente Até misturar Então galerinha, depois de misturado bem Daí você pega a forma Aí galerinha, eu terminei de colocar aqui Agora como o porno já tá pré-aquecido Lembrando que depois que você coloca ali Você não pode abrir o forno Enquanto não fazer 30 minutinhos Então coloca aqui 40 minutos A 180 graus E deixa Galerinha, deu 30 minutos Vamos lá dar uma olhada pra ver se tá bom Ao meu ver, tá bom Porque esse forno aqui ele é bem rapidinho Vamos ligar aqui a luz Vou puxar Você pinca pra ver se não sai nem grudado no lugar Se não sair, ele tá pronto Vamos tirar agora de dentro aqui do porno Cuidado pra não se queimar aí galera Criança Criança, não façam isso No caso Nossa Vou colocar aqui Agora vamos deixar ele aqui um pouquinho E eu vou preparar pra vocês E eu vou preparar pra vocês A cobertura dele Vai ser super legal também Acompanha a gente aí, tá? Pegue um recipiente E coloque o leite condensado A caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E meia xícara de nescau Gente, eu prefiro o nescau Que ele não é um achocolatado muito doce Prefiro o nescau que ele não é muito doce Daí não fica muito enjoativo, sabe? E uma colher de pau E leve ao fogo Pode ser no fogo alto mesmo? E mexo Depois de 5 minutos mexendo Fervendo o brigadeiro Ele fica pronto Daí a hora que der 5 minutos Você desliga Continua dando mais uma mexidinha Pra vocês verem E vai ficar bem grossinho Daí tá pronto Agora vamos desenformar aqui O bolo Ó, já esfriou Já aqui Ó, pra vocês verem Tá macio Vocês viram ele Foi desenformado E com o cabo É, aqui eu utilizo o cabo Que eu fiz ali mesmo O brigadeiro E fura Esse furo vai servir pra entrar O brigadeiro Dentro do bolo Não precisa furar tanto Quente mesmo Você pega Despeja sobre o bolo Conforme você vai despejando Não deixa ele cair E você espalha sobre o bolo O bolo O bolo O bolo Ele entra naqueles buraquinhos Se você quiser deixar Só assim Fica legal Eu comprei Umas bolinhas De chocolate branco e preto Esse aqui você pode jogar por cima Também dá um Uma decoração bem legal Aí é só você jogar Pode comprar M&M Copete Aqueles Açúcar colorido E colocar por cima E fica super Top E é isso aí galera Tá aí o bolo pronto Foi bem rapidinho A gente faz Aquela receita Que nós fizemos No começo Deu Esse bolo aqui E vamos cortar Pra ver como é que ficou Cortar aqui Vamos ver se ele ficou Bonito mesmo Tá quente A gente acabou de tirar Da vida Deixa eu pegar aqui Ó Vamos colocar aqui Olha Ele tá bem macio Assadinho E tá aí O bolo de cenoura Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Fica a boca suja Sempre vamos fazer Receitas aí pra vocês Um grande abraço Até os próximos vídeos E tchau 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 Tchau